Tomo! Versão Brasileira, Van Baher Ação de Gatos Ami, Yumi, vocês sabem como eu odeio gastar. Mas hoje eu vi uma coisa na loja. E o que você fez? Eu comprei. Este é Tomo. Ele parece com você, Kaz. Você acha? Eu não sei por quê. Kaz, já temos bichinhos. Mas Tomo é tão atraente. E ele também é tão esperto. É mesmo? Oi, Tomo. Role. Pega. Aqui, Tomo. Com a nota, pode devolver. É, Kaz. Parece que ele só sabe babar. Tomo teve um treinamento muito especial. Olhe. Tomo, parado. Viram só? Não se preocupem, gatinhos. Vocês e o Tomo serão grandes amigos. Muito bom. Um cachorro que come ração de gato? Estranho. O Kaz, é melhor devolver esse bicho. Não temos lugar para ele. Temos muito lugar. E eu também mereço ter um bichinho. Além do mais, qual é o problema de ter mais um bichinho lindo e peludo no ônibus? É. Ami, me ajude a fazer uma caminha. Espere aqui, Tomo. Parado. Ai, ele é tão esperto. Cachorro. Tomo. Tomo. Quer subir e ver a sua nova casa? Tomo. Yumi. Tomo, adocou. Eu não sei. Ele estava por aqui quando eu fui jogar o lixo. Ah, essa não. Você o deixou sair. Ele vai morrer de fome. Ele acabou de comer 30 quilos de ração de gato, Kaz. Você fez de propósito, Yumi. Você disse que era para eu devolver o Tomo. Hum, você disse sim. Tá bom, eu disse isso, mas... Mas, ó, ele não deve estar longe. Vamos achá-lo. Parece que o Tomo passou por aqui. Você! Você, seu predador! Eu? É, você! O que acha que está fazendo? Derrubou as minhas latas de lixo! Essa não? Ela confundiu o Kaz com o Tomo. Você acha? Eu não sei por quê. Saia da minha propriedade, seu cão imundo! Mercado. Não temos ração para gato. Ração para gato. Eu acho que ele foi por aquele lado. Que era aquele cachorro daqui? Ele comeu toda a ração de gato. Viu? Ele também confundiu você com o Tomo. Iracar! E se o Tomo tiver sumido para sempre? Não vamos desistir. Eu prometo que a gente acha o Tomo. Oh-oh. A trilha termina aqui. Se a gente fosse o Tomo, pra onde iria? Ração de gatos. Tomo! Parado, Tomo! Parado! Ele está ali! Peguem! Yada! Onde eles arranjam tantas vassouras? Cass, querido! A gravadora está esperando você pra assinar o novo contrato de Puffy Amiumi. 99% pra nós e 1% pra vocês, tá bom? Era só um teste, Cass, querido. Contrato. Está jogando duro, não é, Cass? Tudo bem. Então, o que acha se dobrarmos a oferta? O que acha disso? Esse cara é um animal. Cass, por favor. Ficamos até sem camisa. Tomo! Cass, espera. Eles acham que o Domo é você. Você acha? Por que eu não... Tá, tá, nós sabemos, sabemos. Domo está muito bem no seu lugar. Não estrague tudo. Eu tenho uma ideia. Por favor, faremos camarim de Jujuba pras meninas. Vamos contratar criados de Smoke pra levá-las a qualquer lugar. Elas vão ganhar massagem depois dos shows, até durante os shows. Contrato. Santo yakisoba! Isso é muito bem-vindo. Fechado. Cass, querido, você é duro na queda. Tchau. Me liga. Vamos almoçar. Tomo, arigato. Você voltou para casa sozinho. Eu disse que ele era muito esperto. Eu peço desculpa por ter deixado o Domo sair, Cass. Ah, legal. Eu não sei por quê. Você disse que era pra eu devolver o Domo. Mas Domo é tão atraente. Vocês sabem como eu odeio gastar. Ai, ele é tão esperto. Tenho que admitir. Na verdade, o Domo é legal. Conseguiu até um novo contrato incrível. Então, podemos ficar com ele? Tá. Além do mais, qual é o problema de ter mais um bichinho lindo e peludo no ônibus? Muito bom. Ha-ha. Tchau. 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 Tchau.